O município de Emas, aqui ao nosso lado, está o presidente da Câmara Municipal, da atual mesa diretora, que é o vereador Té. Té, como é mais conhecido e chamado carinhosamente, Té Madruga. Té, você que está à frente dos destinos do Poder Legislativo, vamos começar a entrevista falando sobre a renovação da mesa diretora, se já foi eleita a próxima mesa, que deverá ser instalada no próximo dia 1º de janeiro, ou se vai ser feita ainda a eleição da mesa diretora da Câmara, presidente? Como eu tenho uma parceria com o prefeito de Segundo Madruga, a gente já decidiu já a eleição da próxima legislatura, ainda agora no dia 15 de dezembro vai ser a eleição, dia 15 de dezembro. E os candidatos, candidato de consciência, candidato único, você vai ser candidato à reeleição? A Câmara de Emas, ela não tem uma lei que permite a reeleição, mas a gente já tem o vereador Antônio II, que é reconhecido por Antônio, e já ficou decidido que ele vai ser o candidato da situação. Ah, tá. Presidente, estamos terminando aí a sua gestão, está terminando a sua gestão no próximo dia 31 de dezembro, claro que com a consciência do dever cumprido. Como você analisa, de que forma você agradece também o apoio recebido durante esse período que você ficou à frente do Poder Legislativo? Agradecer a população, aqueles que não me concedeu a minha segunda reeleição, e agradecer também ao prefeito, que a gente tem uma parceria muito forte com ele, Prefeitura e Câmara, e dizer assim, os dois anos que eu passei na Câmara de Vereador de Emas, eu consegui fazer muitas coisas lá. Quando eu recebi a Câmara em 2017, a Câmara estava um pouco destiorada, e eu consegui arrumar ela, consegui hoje, a Câmara de Emas hoje tem um carro próprio, que antigamente era carro locado, e eu tomei essa decisão porque eu acho muito, assim, imoral, eu digo até assim, imoral, porque com a Câmara de Emas, ela gastava 120 mil reais a cada quatro anos com locação de carro. E eu consegui, graças a Deus, com toda a economia que eu fiz na casa, comprei esse carro hoje, carro próprio dela, e a Câmara nos próximos anos vai ter essa economia de 120 mil reais, que o próximo ano pode fazer mais algo para a população. Muito bem, é um grande benefício, uma iniciativa extremamente louvável. Té, nós estamos aí, já terminando também o mandato do governador Ricardo Coutinho, já foi eleito para assumir os destinos do Estado da Paraíba, João Azevedo. Que pedido você faria ao governador, ao governador do Estado, para que atenda a uma necessidade maior aqui do município, para que traga mais benefícios para a Emas? Olha, aqui em Emas, a gente lutava muito pela adutora Cachoeira do Cega Cidade. E agora, nessa eleição que passou, o prefeito Segundo Madruga, fizemos uma reunião com o governador, e ele já conseguiu essa adutora, praticamente agora em dezembro vai ser inaugurada, já está quase pronta. E a gente vai agradecer muito essa adutora em Emas hoje, porque a situação para ela aqui é muito difícil. E o governo do Estado também já vai fazer a escola Margarida, que é uma escola que está terminando o real mandato agora, para poder começar a fazer o ano que vem. E a gente só tem a agradecer ao governador. Muito bom. Essa parceria entre o governo do Estado e o governo municipal é muito importante. O Natal está se aproximando aí. Vamos aproveitar aqui o espaço do Portão e Prensa para felicitar aí a população e desejar um Natal próximo, um ano novo próximo e um Natal feliz. É agradecer mais uma vez a população emense e desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, seja um ano novo de paz, saúde, né, e o próximo presidente faça uma administração voltada para aqueles que mais precisam, né, e é parabenizar a minha cidade, cada um, cada emense. E agora no dia 28, a Emas completa 55 de emancipação política. Também quero parabenizar a minha cidade.